O artigo 22 da Lei nº 9.096-95, com a redação da Lei nº 12.891-13, estabelece como hipótese de cancelamento imediato de filiação partidária, entre outras, a filiação a outro partido, comunicado o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral, prevalecendo a filiação mais recente em caso de coexistência de filiações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de, inciso 5º, filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a justiça eleitoral determinar o cancelamento das demais.